Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes para você. É o mega feirão de aniversário exclusivo. Carros com entrada zero ou parcelado em até 12 vezes. Parcelas a partir de R$ 499,00 para começar a pagar só no ano que vem. E tem mais! Veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Supervalorização do seu usado. Parcelamento em até 60 vezes. E ainda, troca com troco, taxas a partir de R$ 0,99, licenciamento na faixa, mais a transferência ainda. Ou então, tanque cheio. É, tudo isso você encontra aqui na Exclusive, no Super Feirão. Compra Fácil da Exclusive. Quer conferir? Quer ver o que você vai encontrar de bacana chegando aqui? Então agora, Tonhão! É com você, meu amigo! Começou então aqui as ofertas da Exclusive Automóveis. Compra Fácil. Primeira parcela só para dezembro. Aqui ó, uma Adventure. Isso, uma ideia Adventure completíssima. Com direção, ar, vidro, trava, alarme, bancos em couro, inclinômetro lateral, frontal, bússola, faróis de milha. E são quatro faróis de milha, hein? Aqui ó, também faz sem entrada. Fácil, fácil, me chama aí! E aqui, mais uma oferta para você que quer viajar com a sua família, com conforto, espaço. Quer ir para a praia, para a chacra, para Minas Gerais buscar queijo. Aqui ó, uma EC10 cabine dupla, completíssima, versão rodeio. Pneus novos, completona, completona. Aqui para você ó, uma pequena entrada e mensais de R$ 790,00. Ou até sem entrada. Me chama aí no WhatsApp 99775-8605. É, aqui a grande oferta para você aqui ó, um carro popular, econômico. E um detalhe muito importante. Aqui faz sem entrada, mensais de R$ 650,00. E detalhe mais grande ainda ó, com direção hidráulica e ar-condicionado, gelando até doer os dentes. Porque aqui na Exclusiva Automóveis, é claro que dá! Vamos lá, você que tá precisando ganhar um dinheiro, tá desempregado, ou tem uma pequena empresa e quer ampliar seus negócios. Tá aqui a famosa Perua Kombi, desde 1950 no Brasil, fazendo sucesso. Não é por nada não, é que a manutenção é barata, econômica e faz de tudo. É um veículo misto. E esse aqui ó, 2010, uma pequena entrada e mensais de... Ah, liga pra mim, eu vou te contar quantos que a parcela é baixa. E aqui ó, já é motor do Fox e é Flex. Diga pra mim, 99775-8605 e sai daqui ganhando dinheiro. E pra finalizar, você que gosta de andar de nave, um carro que parece que tá no trilho, não sai de lado, tem motorzão, não arrasta asa. Todo mundo conhece esse motor aqui ó, motor antigo da GM. Aqui, um Astra completíssimo mesmo. Completa, completa. Cheira a novo ainda. Uma pequena entrada e mensais de 690 reais. Isso mesmo. Vem aqui conferir. Essa nave não para dois dias na loja. Vem aqui, porque aqui é claro que dá! Vai lá, Renata! Viu só quantos carros bacanas o Tonhão te mostrou? E tem muito mais aqui na loja, então o meu conselho é que você venha conhecer de perto. E além de todas as vantagens que nós falamos, aqui tem parcelinhas a partir de R$ 499 por mês. A entrada só pra 2019 e também tem carros sem entrada. Gostou, né? Então vem pra cá ou então chama o Tonhão no zap aí. Vou passar o zap do Tonhão, que é o 99775-8605. E são duas lojas pra você. Confira! Mega feirão de aniversário exclusivo automóveis. E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas da WRA. Bora começar 2019 com o pé direito, é isso mesmo! IPVA 2019 totalmente grátis. Nada de IPVA pra você, porque aqui é Premium Seminovos. Tô falando dessa grande loja que tem pra você ofertas imbatíveis. Carros sem entrada, com entrada pequenininha. Pode ser parcelada, sem entrada no cartão de crédito. E a parcela lá embaixo. Então marca bem o endereço. 7 de setembro, número 301. E tem o WhatsApp pra você já fechando o negócio a partir de agora. 98190158. Ou então tem um outro WhatsApp. 9818888712. Marcou bem o nome? É Premium Seminovos. É oferta o que você quer. Simbora! Olha esse Volkswagen Fox lindo, lindo. É o .6 Flex. Ele é 2014, está bem conservado. Uma pequena entrada nesse Fox. E a parcelinha, R$ 799. O que é isso? Só isso? Só R$ 799? Pra sair de Fox. E é bonito, gente, esse carro. Olha que cor diferenciada. É o Fox que você tanto sonha. IPVA 2019 totalmente pago. Aproveita. Vem pra Premium. Esse Fox vai ser seu. Fiat Strada de Venture. Olha que carro bonito, hein, gente? Automático. 2014. Olha isso. Bancos de couro. Bancos de couro fazem toda a diferença. Fiat Strada é o carro que você está procurando faz tempo, não é verdade? Então, eu vou falar o seguinte. Esse aqui é 2014, do jeitinho que você quer, automático. Vamos fechar o negócio? Está com preço imbatível. O melhor preço de sua marca. Vai ligar agora ou manda mensagem no WhatsApp 981-90-0158 para a Premium Seminovos e fala Eu quero saber mais sobre essa Fiat Strada com bancos de couro. E com certeza você vai fechar negócio. Preço imbatível. Você sempre sonhou com um carro automático? Agora chegou a sua hora. Esse é um Volkswagen Up Move automático. Completinho, flex. É um Up 1.0 lindo, lindo. É econômico esse carro. É um dos mais seguros da categoria, hein, gente? 2016 está bem conservado. Uma pequena entrada. E a parceria de quanto? De quanto? Para sair de Up. Up 2016. Só R$ 699. Vou repetir, R$ 699 de parcela para você num Volkswagen Up. Olha que sonho realizado. É o seu Up que você tanto quer aqui na Premium Seminovos. Corre buscar. Hora de falar de um Cobalt. Olha que carro lindo. Esse Cobalt é sensacional. Esse aqui é um 0.8 a potência. Completinho. Modelo LTZ. É um carro para família, para você trabalhar também com aplicativo. Isso é legal, gente. Ah, esse carro está bem, bem conservado. Olha que bonito esse carro. Completinho. Só uma pequena entrada. E a parcelinha de quanto? De quanto? R$ 899. Isso mesmo. R$ 899 de parcela nesse Cobalt lindo. Bora fechar negócio. É a Premium. Aqui vende muito, então. Aproveita. Esse Ford Ka está bonito, hein, gente? Dá uma olhada nesse carro. Ford Ka 1.0 econômico. Esse aqui é o hatch. 2015. O carro que pode ser seu, pode estar na sua garagem nesse final de ano. Já imaginou? Então para de imaginar. Vem buscar esse carro. É um Ford Ka 1.0 2015 com mensais de R$ 759. Vou repetir. Pequena entrada e parcelinha de R$ 759. num Ford Ka branco, bonito como esse. Vale a pena ver de pedra. Então venha. Venha para 7 de setembro, número 301. Guarda bem esse nome. É Premium Seminovos. Ou então já manda um WhatsApp agora e reserva o seu Ford Ka. E fecha. Fecha negócio com a Premium. Esse carro é um HB20 1.0 Flex Comfort 2015. Carro novo, 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 hein? Uma pequena entrada e a parcelinha de quanto? R$ 799. É disso que eu estou falando, gente. Parcela pequena, parcela que cabe no seu orçamento. R$ 799 de parcela. Mas é um Hyundai HB20. Olha que lindo esse carro. Então corre buscar a HB20. É um sonho de carro. Só na Premium. Esse é o Ford Fiesta. Esse é a HAT 2012. Olha que bonito esse carro, gente. Bonito, preto, imponente. Ford Fiesta. HAT é bacana, 2012. Portanto, bem conservado. Uma pequena entrada e quanto de parcela nesse carro? R$ 799. Só isso? R$ 799 de parcela. Ah, meu amigo. Esse carro é muito legal. O Fiesta que você sempre quis. Está aqui na Premium. Esse é o carro, hein, gente. Fiat Bravo 1.8 Essence. Esse é flex. É bacana esse carro. 2014. Você sempre quis esse carro, não é verdade? Então, vem ver de perto. Vem aqui para a Premium. Uma pequena entrada. E parcelinhas mensais de R$ 899. Isso mesmo, vou repetir. R$ 899 de parcela. É, meu amigo e minha amiga. Fiat Bravo é um carro clássico para você. Esse é o Essence. Então, vai ser seu. Porque a Premium vai fazer o melhor negócio para você. Golfe. Vamos falar de Golfe. Golfe é um carro, meu amigo. Esse Golfe é o TSI Comfortline 2014. Ele é o hatch automático. Golfe hatch automático. Que preço bom que está esse carro. Vamos fazer o seguinte. Quer saber mais sobre ele? Você tem um carro para dar de entrada para levar esse Golfe? Que é seu sonho? Então, vai ligar agora. Vai mandar mensagem agora no 981 90 0158. Isso. Anotou aí direitinho? Está aí na tela para você o telefone. WhatsApp para mandar mensagem e falar. Esse Golfe vai ser meu. E ele vai ser com certeza. Porque é o Golfe TSI que você está procurando, meu amigo. E o preço é imbatível. Manda mensagem, confira e fecha negócio. Golfe é o carro que você vai sair dirigindo aqui da Premium. Acredite! Essa é a Premium Seminovos. IPVA 2019 totalmente grátis. É na faixa é zero para você. Vamos mandar um WhatsApp agora para fechar negócio. Ah, você tem um Seminovo? Tem uma moto? Traga! Porque eles serão bem avaliados para você passar esse final de ano. Começo do ano que vem já com o seu novo carro aqui da Premium. 980 90 0158. Pode mandar mensagem, pergunta sobre o seu carro. Eles vão ter o carro porque o estoque aqui é grande. Ou então venha pessoalmente. Na 7 de setembro, número 301 no centro de Sonocaba. Mas procura esse nome. Premium Seminovos. Aqui você vai ter a certeza de fechar um ótimo negócio. Corre para a Premium. Vem! Corre para a Premium. Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é sistemas de freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte. Muitas pessoas falam para a gente trocar pastilha, tem que retirar disco? Tem. Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que está ondulado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo. Então o que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante. Que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado. Todos eles têm medidas. Então, se a medida está perfeita para a retífica, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro. Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal. E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico o pedal. E a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, sem retificar ainda. Ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim. Perfeito. Então, pela essa perfeição, o que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora, se você colocar uma pastilha ondulada num disco totalmente reto, também não vai dar correta a frenagem. Então, o que acontece? Retificou o disco, perfeito. Medida correta. Pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original. Por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA para vocês. 3, 4, 12, 22, 22. Estamos falando de Auto 7 Class. Tem o carro esportivo, tem a picape, tem aquele carro que você procura. Então, venha para cá, na 7 de setembro, número 328, no centro em Sorocaba, estacionada na porta da loja. Venha na lista de crédito aqui, para aprovar o seu crédito, para sair com o seu carro novo. Tem que acreditar, porque vai virar o ano com um carro bacana mesmo. E se você tem um semi novo, traga para cá. Ele será bem avaliado para você trocar por um desses carros. Porque aqui tem o maior estoque. E o telefone está à sua disposição. Então, pode ligar, a equipe de vendas atende no 3, 4, 12, 22, 22. Agora é a hora. 3, 4, 12, 22, 22. E esse é Auto 7 Class. Olha esse carro aqui. Você vai me falar, mas eu estou sem grana para a entrada. Esquece. Aqui é 100% financiado. Carro com super oferta. E 100% financiado. É aqui na Auto 7 Class. Você vai levar Sandero Flex 2014, bonito, bem conservado. E é 100% financiado. É disso que eu estou falando. Aí você me pergunta, eu não vou ter que dar entrada? Não, não tem entrada. Vai levar o carro 100% financiado. Essa é a chance. Liga agora no 3, 4, 12, 22, 22. E diga, eu quero esse Sandero Flex 2014, 100% financiado. Acredite, você pode. 100% financiado. Só que é Auto 7 Class 3, 4, 12, 22, 22. 3, 4, 12, 22, 22. Olha o carro que você procura. Com a entrada pequenininha, que pode ser parcelada no cartão. Com a parcela lá embaixo, é esse Siena. Carro bom para você trabalhar com o aplicativo, para você andar com a família. É um Siena EL2012. Ele é 1.4. 3 mil de entrada. 3 mil de entrada pode parcelar no cartão de crédito. Ah, e a primeira parcela? A primeira parcela só para fevereiro de 2019. Só para o ano que vem? Fevereiro é disso que eu estou falando, gente. E quanto a primeira parcela? 599. 5, 9, 9 de parcela. A primeira parcela para fevereiro de 2019. Então, meu amigo, pode fechar negócio nesse carro. Liga agora 3, 4, 12, 22, 22 e diga, eu quero esse Siena, pode reservar. E se você não tem tempo para vir para cá, vem no domingo. A loja abre domingo até uma da tarde. Tem estacionamento na porta, então venha ver de perto. É um Siena lindo, bonito, esperando você. Mas liga agora, hein? Não perde essa oportunidade. 3, 4, 12, 22 e diga, eu quero esse Siena. Está na porta, abre domingo para você. Separei duas ofertas incríveis para você. Esse aqui é o Mobi Like. Lindo, maravilhoso. É o Mobi Like que você procura. Esse aqui está impecável. Realmente vale a pena ver de perto. Vem com a esposa, vem com o maridão, vê de perto. Porque esse carro aqui tem detalhes incríveis. É o Mobi Like 2017 completinho. Esse é um deles. Aqui do lado, gente, esse carro aqui é o Etienne Sedan. E ele é modelo diferente porque ele é o XLS. Banco de couro. Detalhes dentro, black piano, comandos no volante, multimídia. Carro incrível. E os dois? Os dois estão com preço imbatível. Se você gostou de um deles, já manda mensagem agora. Já pode ligar agora. Vamos fazer o seguinte. O vendedor vai atender agora a você. 3, 4, 12, 22, 22. Diga, eu quero o Mobi Like. Eu quero aquele Etienne Sedan. E aí você vai fechar um ótimo negócio. 3, 4, 12, 22, 22. Analista de crédito aqui na loja. O seu seminovo, sua moto serão bem avaliados. Então, para que perder tempo procurando? Olha o tamanho de estoque dessa loja. É Auto 7 Class 3, 4, 12, 22, 22. Vem buscar seu carro. Corre! 3, 4, 12, 22, 22. Vem tomar um cafezinho com a gente. A loja da Betis esperando você. Abre até no domingo, até uma da tarde. Então, ligue agora 3, 4, 12, 22, 22, 22. Para fechar negócio. Porque o seu seminovo, com o maior estoque de Sorocaba e região, está aqui. Tem um carro usado? Traga, será bem avaliado. Agora é a hora de trocar de carro. Nós estamos falando de Auto 7 Class. Mas marca bem o telefone. 3, 4, 12, 22, 22. É para ligar agora e fechar negócio. O Natal já está chegando e a MyLask está de braços abertos esperando por você com carros incríveis. Você que quer trocar de carro agora no final do ano, vem para cá. Uma super valorização do seu seminovo. Aqui você encontra preços incríveis. Também entrada parcelada. Também. É ainda aquele parcelamento bacana com o precinho que cabe no seu bolso. E taxas bem pequenininhas. Gostou? Quer conferir o que você encontra aqui? Então vem comigo. Vamos de Onix, que tal isso daqui? Está bacana, está bonito, está esperando por você, mas não demora porque alguém pode chegar primeiro, hein, gente? É um LT 1.0 2015, único dono, completinho, tem mídia MyLink, apenas 61 mil quilômetros rodados, tá? O veículo está revisado, higienizado, periciado. Uma ótima opção para o dia a dia. Ou então, olha, é um carro super econômico. Você também pode utilizar como aplicativo. Quem trabalha com aplicativo de transporte, vale muito a pena também, pelo fato de ser um carro econômico. E é claro, né, gente? Tem baixo custo de manutenção e seguro. Vale muito a pena mesmo. Tem desconto para você de 38 mil por 36,800. Vale a pena, aproveite. Olha que tem mais um carro lindo aqui, hein? Estamos falando agora de um Cruze Hat LTZ 2013. Automático, bancos em couro, teto solar, oito airbags. Olha, muita proteção para você e toda a família. Versão top de linha com todos os opcionais de fábrica e ainda apenas 66 mil quilômetros rodados. O carro está zeradinho, está muito conservado. Super oferta para o TVR Auto essa semana, mas tem que chegar aqui e falar, ó, assistindo o TVR Auto. Tem desconto para você. De 57 ainda cai para 55,800. Confira. Para você que está à procura de um Jetta, olha, esse, gente, não tem nem o que falar. Apenas 28 mil quilômetros rodados. O único dono. O carro está impecável. Sabe aquele que você pode comprar de olhos fechados? É esse caso aqui. E olha só, é 1.4, 2016, automático, versão Comfortline Turbo. É top de linha ainda com teto solar, couro caramelo, botão de partida. Apenas 28 mil quilômetros, como eu falei para vocês, gente. O carro está novo demais, com garantia de fábrica ainda. E claro que tem desconto aqui, sempre tem desconto para você. De 79 mil por 77,800. Bom demais. Citroën C4 Lounge, mais um sedã bacana para você. Isso daqui é um 2017, único dono, automático, com garantia de fábrica, rara conservação, gente. Está impecável o carro, apenas 12 mil quilômetros rodados. Está novíssimo. Venha conhecer de perto, que eu sei que você vai gostar. Versão top de linha, exclusiva com motor turbo, os bancos em couro, teto solar, ar digital, tem xenon, chave presencial e ainda com preço inacreditável. Tem desconto? É claro que tem na MyLask, sempre tem desconto para você. De 86 mil por 84,800. Gostou, né? E tem carro compacto também, para você que prefere o Honda Fit. Que tal esse daqui? Está muito bonito. É um EX 2011, único dono, mecânico, banco zen couro, ar-condicionado digital. Veículo está impecável, com apenas 70 mil quilômetros rodados. Rara conservação, tá, gente? Super oferta da MyLask para o TVR Auto. Tem que chegar aqui e falar, assistindo o TVR Auto. Aí, aquele descontão especial para essa semana, de 38 mil por 36,800. Está imperdível. Já escolheu o seu carro? Então, vem para cá, na Avenida Washington Wizz, 1900. É, esse é o endereço da MyLask. Tem também o WhatsApp para você, que é o 997720954. Bem fácil, 997720954. MyLask Multimarca. A festa é toda sua e a loja está cheia de presentes para você. É o mega feirão de aniversário exclusivo. Carros com entrada zero ou parcelado em até 12 vezes. Parcelas a partir de 499, para começar a pagar só no ano que vem. E tem mais, veículos com tanque cheio ou licenciamento e transferência por nossa conta. São mais de 100 carros revisados e de procedência garantida. Confira! Super valorização do seu usado. Parcelamento em até 60 vezes. E ainda, troca com troco. Taxas a partir de 0,99. Licenciamento na faixa. Mais a transferência ainda. Ou então, tanque cheio. É, tudo isso você encontra aqui na Exclusive, no super feirão. Compra fácil da Exclusive. Quer conferir? Quer ver o que você vai encontrar de bacana chegando aqui? Então agora, Tonhão, é com você, meu amigo! Começou então aqui as ofertas da Exclusive Automóveis. Compra fácil. Primeira parcela, só para dezembro. Aqui, ó, uma Adventure. Isso, uma ideia Adventure completíssima. Com direção, ar, vidro, trava, alarme, bancos em couro, inclinômetro lateral, frontal, bússola, faróis de milha. E são quatro faróis de milha, hein? Aqui, ó, também faz sem entrada. Fácil, fácil. Me chama aí. E aqui, mais uma oferta para você que quer viajar com a sua família, com conforto, espaço, quer ir para a praia, para a chacra, para Minas Gerais buscar queijo. Aqui, ó, uma EC10 cabine dupla, completíssima, versão rodeio. Pneus novos, completona, completona. Aqui para você, ó, uma pequena entrada aí, mensais de R$ 790,00. Ou até sem entrada. Me chama aí no WhatsApp, 99775-8605. É, aqui a grande oferta para você aqui, ó. Um carro popular, econômico. E um detalhe muito importante. Aqui faz sem entrada, mensais de R$ 650,00. E detalhe mais grande ainda, ó. Com direção hidráulica e ar-condicionado, gelando até doer os dentes. Porque aqui na Exclusive Automóveis, é claro que dá. Vamos lá, você que está precisando ganhar um dinheiro, está desempregado, ou tem uma pequena empresa que quer ampliar seus negócios. Está aqui a famosa Perua Combi. Desde 1950 no Brasil, fazendo sucesso. Não é por nada, não. É que a manutenção é barata, econômica e faz de tudo. É um veículo misto. E esse aqui, ó, R$ 2.010, uma pequena entrada e mensais de... Ah, liga para mim. Eu vou te contar quantos que a parcela é baixa. E aqui, ó, já é motor do Fox e é Flex. Liga para mim. 99775-8605 e sai daqui ganhando dinheiro. E para finalizar, você que gosta de andar de nave, um carro que parece que está no trilho, não sai de lado, tem motorzão, não arrasta asa. Todo mundo conhece esse motor aqui, ó, motor antigo da GM. Aqui, um Astra completíssimo mesmo. Completo, completo. Cheira a novo ainda. Uma pequena entrada e mensais de R$ 690. Isso mesmo. Vem aqui conferir. Essa nave não para dois dias na loja. Vem aqui, porque aqui é claro que dá. Vai lá, Renata. Viu só quantos carros bacanas o Toninho te mostrou? E tem muito mais aqui na loja. Então, meu conselho é que você venha conhecer de perto. E além de todas as vantagens que nós falamos, aqui tem parcelinhas a partir de R$ 499 por mês. A entrada só para 2019. Também tem carros sem entrada. Gostou, né? Então, vem para cá. Ou então, chama o Toninho no zap aí. Vou passar o zap do Toninho, que é o 99775-8605. E são duas lojas para você. Confira. Megafeirão de aniversário, exclusivo automóveis. Em Sorocaba. E tu. Fala, pessoal. Temos novidades na garagem das carangas. Você conhece um Mini Cooper? Então, neste dia 24, sábado, teremos o nosso Meet in Mini Cooper aqui na garagem das carangas. Se liga nesse encontro. Serão vários Mini Coopers estilizados e potentes. Sem falar nos Minis antigos. Você não pode perder esse evento. Será diferente de tudo o que você já viu. Aqui na garagem das carangas, você conta com a mais completa praça de alimentação. Hamburgueria, espetos, defumados, frutos e sucos, doces e bolos, chope artesanal, drinks e coquetéis. E sem falar nos estandes de barbearia e tatuagem, área Kids, mercado de pulga e as bandas ao vivo. E muito mais. E a entrada é free. Garagem das carangas, rua Direitos Humanos, número 123, Jardim do Passo, Sorocaba. Se beber, não dirija ou traga seu amigo da rodada. Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e hoje a dica é sistemas de freios. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte. Muitas pessoas falam pra gente trocar pastilha, tem que retirar disco? Tem. Tem por quê? Quando a pastilha sai do disco usado e tudo mais, ela sai com uma deformação muito grande na pastilha. Quando vai colocar num disco já, que tá ondulado, numa pastilha praticamente reta, você não consegue a melhor eficiência e a melhor frenagem desse veículo, né? Então o que que acontece? Toda vez que você vai trocar a pastilha, o correto é retificar o disco desde que o disco esteja na medida pedida pelo fabricante. Que todo disco vem marcado, sem exceção. Pode ser nacional, pode ser importado. Todos eles têm medidas. Então se a medida está perfeita pra retífica, tranquilamente você pode fazer. E aqui tem um exemplo da pastilha quando sai do carro, né? Ela sai totalmente ondulada, totalmente deformada pelo uso do carro, que é normal, tá? E aqui um exemplo de uma pastilha nova. Você vê que ela é totalmente reta. Então se essa pastilha for aplicada num disco totalmente ondulado, não vai dar uma eficiência boa do freio. O carro vai sentir o pedal meio borrachudo, meio elástico, né? O pedal. E a frenagem vai ser comprometida. Depois de retificado esse disco, esse aqui é um disco anterior, né? Sem retificar ainda. Ele já está medido, está na medida especificada pelo fabricante. Depois de retificado, ele fica assim. Perfeito. Então pela essa perfeição, o que que acontece? A pastilha é reta, o disco também está reto. Agora se você colocar uma pastilha ondulada no disco totalmente reto, também não vai dar correta a frenagem. Então o que que acontece? Retificou o disco, perfeito. Medida correta. Pastilha nova. Pastilha tem N marcas e N preços. Sempre lembre de colocar uma pastilha original. Por causa de barulho, por causa de fuligem e uma boa frenagem. Fica a dica da WRA pra vocês. O Natal já está chegando e a MyLask está de braços abertos esperando por você com carros incríveis. Você que quer trocar de carro agora no final do ano, vem pra cá. Uma super valorização do seu seminovo. Aqui você encontra preços incríveis. Também. Entrada parcelada. Também. É ainda aquele parcelamento bacana com precinho que cabe no seu bolso. E taxas bem pequenininhas. Gostou? Quer conferir o que você encontra aqui? Então vem comigo. Vamos de Onix. Que tal isso daqui? Tá bacana, tá bonito, tá esperando por você. Mas não demora porque alguém pode chegar primeiro, hein gente. É um LT 1.0 2015, único dono, completinho. Tem mídia MyLink, apenas 61 mil quilômetros rodados, tá? O veículo está revisado, higienizado, periciado. Uma ótima opção para o dia a dia. Ou então, olha, é um carro super econômico. Você também pode utilizar como aplicativo. Quem trabalha com aplicativo aí de transporte, vale muito a pena também. Pelo fato de ser um carro econômico. E é claro, né gente? Tem baixo custo de manutenção e seguro. Vale muito a pena mesmo. Tem desconto para você de 38 mil por 36,800. Vale a pena, aproveite. Olha que tem mais um carro lindo aqui, hein. Estamos falando agora de um Cruze Hat LTZ 2013. Automático, bancos em couro, teto solar, oito airbags. Ó, muita proteção para você e toda a família. Versão top de linha com todos os opcionais de fábrica. E ainda apenas 66 mil quilômetros rodados. O carro está zeradinho, está muito conservado. Super oferta para o TVR Auto essa semana. Mas tem que chegar aqui e falar, ó, assisti no TVR Auto. Tem desconto para você. De 57, ainda cai para 55,800. Confira. Para você que está à procura de um Jetta, olha, esse, gente, não tem nem o que falar. Apenas 28 mil quilômetros rodados. O único dono. O carro está impecável. Sabe aquele que você pode comprar de olhos fechados? É esse caso aqui. E olha só. É 1.4 2016. Automático. Versão Comfortline Turbo. É top de linha ainda, com teto solar, couro caramelo, botão de partida. Apenas 28 mil quilômetros, como eu falei para vocês, gente. O carro está novo demais, com garantia de fábrica ainda. E claro que tem desconto aqui. Sempre tem desconto para você. De 79 mil por 77,800. Bom demais. Citroën C4, lá onde mais um sedã bacana para você. Isso daqui é um 2017. Único dono, automático, com garantia de fábrica. Rara conservação, gente. Está impecável o carro. Apenas 12 mil quilômetros rodados. Está novíssimo. Venha conhecer de perto, que eu sei que você vai gostar. Versão top de linha, exclusiva com motor turbo. Os bancos em couro, teto solar, ar digital, tem xenon, chave presencial. E ainda com preço inacreditável. Tem desconto? É claro que tem na Mylasic. Sempre tem desconto para você. De 86 mil por 84,800. Gostou, né? E tem carro compacto também, para você que prefere o Honda Fit. Que tal? Esse daqui está muito bonito. É um EX 2011. Único dono, mecânico, banco zen couro, ar-condicionado digital. Veículo está impecável, com apenas 70 mil quilômetros rodados. Rara conservação, tá, gente? Gente, super oferta da Mylasic para o TVR Auto. Tem que chegar aqui e falar, assistindo o TVR Auto. Aí, aquele descontão especial para essa semana, de 38 mil por 36,800. Está imperdível. Já escolheu o seu carro? Então, vem para cá, na Avenida Washington Wies 1900. É, e esse é o endereço da Mylasic. Tem também o WhatsApp para você, que é o 99772-0954. Bem fácil, 99772-0954. Mylasic Multimarca. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço se realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá, que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta dos serviços da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park, né? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Estamos no terceiro encontro do Carmanguia e Derivados, aqui na garagem das Carangas. E esse esportivo começou a ser produzido em 1955 e foi até 1975. Gente, as primeiras carrocerias eram produzidas à mão, diferente dos seus primos Kombi e Fusca. É claro, você que já conhece aqui a garagem das Carangas sabe como é, né? O espaço é totalmente coberto e nós temos tudo de melhor para você. Uma das melhores cervejarias da cidade, aquele show pertesanal de primeira, foodtrucks de dar água na boca e, é claro, não podemos esquecer do nosso Espaço Kids. Diversão para criançada garantida e na faixa. E a entrada aqui do evento também é sempre na faixa. Quer acompanhar um pouquinho do que você perdeu? Quer ver as máquinas que você perdeu? Então vem comigo! Eu sou a família unida na garagem das Carangas. Primeira vez que vocês vêm para cá? Não, não é a primeira vez. A gente sempre vem em todos os eventos que tem aqui. Perguntar para a criançada também, né? O que você mais gosta aqui na garagem das Carangas? Tudo! Tudo! O espetinho da música? Da música! E a mamãe, o que mais gosta aqui na garagem das Carangas? Ah, os carros, né? São bem interessantes. Bom, já que vocês já vieram em vários eventos, qual deles você mais curtiu? Tem algum carro específico que você gosta mais? Não, do Maverick foi um evento que teve muita gente, muito carro, né? Esse foi bacana. Esse foi bem legal. Bom, eu sou a família unida aqui na garagem das Carangas. Vou perguntar para você também, qual é o seu nome? Meu nome é Maria, Maria Vitória. Você gosta de vir na garagem? Gosto, bastante. A família toda gosta de vir para a garagem das Carangas. Bom demais! Tô aqui com o seu Arthur Vidal. Ele é o presidente do KGC, o clube de Caranguia mais antigo que existe em São Paulo. E vamos comentar, claro, sobre essa paixão pelo Caranguia. Diante de tantos carros belíssimos, antigos, por que a escolha do Caranguia? É, o Caranguia, ele apaixona desde a primeira vez. Logicamente, no nosso carro KGC, nós temos Caranguias e temos também carros clássicos. Sempre dando prioridade ao Caranguia. O Caranguia era um carro que foi lançado numa época, que existia aquela mocidade que queria um carro esportivo diferente, e não podia comprar um carro americano. Então se comprava um carro nacional que tinha todo aquele carisma, né? Era um esportivo que não desenvolvia muito, mas para a época era muito bom. Como o senhor se tornou presidente do clube? É fundador também? Não, não, não sou fundador. Eu... O presidente do clube era o senhor Henrique Ervain, é muito conhecido, e ele faleceu e deixou uma espécie de um testamento de quem deveria substituir. Então houve o primeiro presidente depois da morte dele, em seguida eu entrei. Eu vou ficar lá mais dois anos. E depois vai entrar outro e assim vai. Vai passando a presidência. Nós temos uma sede própria, que fica no bairro do Sumaré, e nós colocamos as placas pretas. Nós somos certificados para colocar a placa preta. Então, você vê um Caranguia desse que você vê com placa diferente, vai lá, nós fazemos uma avaliação e verificamos se ele está apto a receber uma placa preta. E recebe o certificado KGC. Nisso o carro tem uma valorização econômica enorme. Entendeu? Quais são as características necessárias que o carro precisa para ter a placa preta? Em primeiro lugar, ele tem que ter mais de 30 anos de fabricação. Depois ele tem que ter, no mínimo, 80% de originalidade. Se ele tiver algumas rosas, alguma coisa, que não atinge 80%, ele fica apto a receber a placa preta. Passando de 80%, se ele não atingir 80%, ele não tem a placa preta. Então, se faz uma avaliação, ele recebe uma carteira, uma fotografia, e assina um documento se comprometendo a não mudar o carro. Quem está nos assistindo, tem o Caranguia em casa, e tem todas as características aí que o senhor acabou de me falar. Pode participar do Clube KGC também? Ele pode se associar, mas em seguida ele leva o carro dele para que a gente faça a vistoria. Nós não fazemos vistoria só de sócios. Quando ele quer fazer vistoria, a lei diz que ele é obrigado a ser filiar a um clube de carro antigo, ele se associa do Caranguia, e em seguida faz a placa preta. Viu só quantas dicas bacanas para você? Você que é amante de Caranguia, amante de carros antigos, ó, show de bola! Gostou, né? Quantas vezes já aqui na garagem? A segunda vez. E você, o que você mais curte aqui na garagem, Valéria? O que eu mais curto? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de música. Ambiente bem gostoso, familiar, dá pra vir com família, com amigos, com todo mundo, né? Com certeza! Muito gostoso mesmo, bem agradável. Viu só? Você que ainda não conhece, esperamos você no próximo evento. Você deve estar curioso já para a nossa história de garagem de hoje, não é mesmo? Então, bora lá! Histórias de garagem! Sérgio Galego tem uma história muito bacana, é proprietário deste Caranguia aqui, e vai contar um pouquinho dessa história pra gente, desde quando você tem este Caranguia, Sérgio? Esse carro eu comprei em 2013, e a partir daí a gente sempre viaja, vai para os eventos e tudo. Melhor do que ter o carro é poder andar com ele na estrada e conhecer esse tipo de pessoal que a gente ficou amigo e se reúne sempre. Então, é bacana por causa disso. Não é só para ficar o carro parado e olhando para ele, tem que usar. Tá certo, tem que curtir o carro, não virar um carro de garagem, só viver dentro da garagem. Afora isso, dessas viagens todas aí, tem alguma que você falou, não é, essa viagem foi show porque aconteceu alguma coisa bacana? Todas são, sempre que a gente reúne esse pessoal, a gente se reúne duas a três vezes por ano em algum evento, ou é aqui em Sorocaba, ou é em Poços de Caldas, ou é no sul de Minas em Três Pontas, e a galera toda junta, é sempre bacana, é sempre muito legal. Fala um pouquinho sobre o carro, qual é o motor desse carro? Esse carro é um motor 1600, motor plano da Volkswagen, refrigerado a ar e dupla carburação. Olha só que bacana, gente, um carro belíssimo, por dentro e por fora, não tenho o que falar, vocês vão conferir as imagens com mais detalhes desse carro. E ó, fã de carimanguia, você perdeu esse terceiro encontro aqui na garagem das carangas, porque tá fantástico, tem tudo de bom, os carros mais lindos, você encontra aqui na garagem das carangas. Você, amigo dos carros antigos, seu lugar é aqui. Hashtag Hashtag Vem da garagem! Estamos aqui com o Gatoni da banda Texas Flow, de uma banda top tocando aqui na garagem, e o Silvio também tá aqui com a gente, é claro, pra dar aquele apoio moral pro Gatoni. Fala pra gente um pouquinho da banda, Gatoni. Boa tarde, pessoal, nossa banda é Texas Flow, a gente faz aí country rock, western rock, saunter rock, rock lá do sul do Texas. Tamo aqui na garagem das carangas desde o começo, eu e o Silvio, tava conversando agora com ele, como a gente cresceu junto, isso é muito legal. É isso aí, fica agora com imagens dessa banda show tocando pra você. Gatoni da banda. Tô aqui com o Dr. Fábio Soeiro, que trouxe a caranga maravilhosa dele aqui, mas o assunto meu com ele é outro, é sobre o bar dele, que ontem teve uma festa lá, mas ainda não é exatamente a inauguração. Gente, é bar, estação da Lússora Cabana. Pensem num lugar fantástico, que também reúne amigos, amantes de carros antigos. Fale um pouquinho pra mim, como é que foi o evento de ontem, Fábio? Então, ontem a gente fez um encontro de carmanguia, né, como ia ter hoje aqui, a gente fez ontem, como vem gente do estado inteiro, do Brasil inteiro, então a gente fez esse evento alongado junto aqui com o Silvio da garagem. Então lá é um espaço multiuso, na verdade, né, onde tem o bar, a barbearia, uma fábrica de cerveja artesanal feita lá, né, um shopping excelente da Banhoff, parceiro nosso que montou a fábrica lá. O espaço pra antigo mobilismo, e na verdade é um espaço pra cultura vintage, né, tanto é que o nome chama-se Estação da Lússora Cabana Vintage World. Daí tem, dentro tem o bar, tem a barbearia, tem o autorama digital, que ainda não deu tempo de ficar pronto, né, e a fábrica de cerveja artesanal tem um espaço pra cursos, pra uma sala de aula climatizada, bem montada, com mídia disponível, tudo pra eventos corporativos, né, e que o objetivo é essa cultura vintage, né, por isso que chama Estação da Lússora Cabana Vintage World. Então eu faço questão que você vá na inauguração, não foi a inauguração, foi só uma pré-estreia, foi uma correria, nós ficamos anteontem até 3 horas da manhã limpando, arrumando, os pedreiros acabando de assentar piso, foi uma correria. Então ainda não tá do jeito que a gente quer apresentar pra vocês, mas já tá um lugar maravilhoso, tá muito bem decorado, e vocês vão gostar. Sorocaba merecia um espaço desse. Com certeza o Sorocaba precisa de um espaço desse, e agora chegou, chegou pra ficar. Quando for a inauguração oficial, com certeza, terei o maior prazer em ir lá prestigiar o seu evento. E ainda não tem data. Ó, convidado de honra, muito obrigada, doutor Fábio. Não tem data oficial ainda? Ainda não. Provavelmente em dezembro. Olha, quando for rolar, a gente vai divulgar pra você também. E é claro, fiquem ligados nas redes sociais, porque assim que for rolar a inauguração oficial, você vai ficar por dentro e não vai perder nenhum detalhe. Hashtag vem pra garagem. Fala galera, eu sou Natália Verder e eu tô aqui pra avisar pra vocês, novamente, claro, pra vocês não se esquecerem do canal do YouTube. Garage das Carangas, ó, tá passando aqui, entra lá, que tem muita coisa legal, outros eventos, eventos daqui, então clica no se inscrever, clica no joinha e vem com a gente. Shelby, Barber e Tatu sempre presente aqui na garagem das Carangas, uma super parceria que deu mega certo, ó. Até minha primeira tatu eu fiz aqui no último evento. Você que tem vontade de fazer uma tatuagem bacana, precinho especial, vem pra cá, vem pra próxima garagem e você pode fazer a sua num preço show de bola. E pra quem não conhece aqui ainda, claro, deve vir conhecer, quem não tem tempo no final de semana, que é durante a semana, tem lá o seu estúdio, né, Lucas? Galera, aqui é uma tatuagem igual da nossa querida Renata aqui, cola lá no Shelby, rua Capitão Grandino, 474, ali no Jardim Paulistano lá, que vai ser bem bacana. E além dessa tuz, tem barbearia e também cabelo. Isso aí, tem barbearia, tem tatuagem, tem body pierce, estamos aqui mais uma vez no terceiro encontro do Caranguil, show de bola, mais uma parceria de sucesso, bora lá, vamos colar no Shelby lá. E pra quem quer agendar o horário, deixar certinho, combinado com você, como é que faz? Telefone? Verdade, é o 996-86-4711. Dá um toque pra gente, a gente faz o orçamento de tatuagem, ou agenda barbearia. Tem a página também? Página. O Instagram é Shelby Estúdio, Facebook é Shelby Barbie Tattoo. Cola lá, vem o nosso trabalho, ela tá bacana. É isso aí, vem você também. Nossa segunda banda de hoje é a banda Arquivo. Pra quem ainda não conhece, vamos falar qual é o estilo musical de vocês. É, a banda Arquivo hoje vai fazer um estilo mais pop rock, anos 80, alguns clássicos dos 70, alguns country rocks, é, vai pra esse lado aí. Primeira vez a banda Arquivo aqui na garagem? Não, segunda vez. Já viemos aqui no dia que teve a exposição do pessoal do Puma Clube, e hoje a gente tá aqui de novo. E o soco, eu não venho pela segunda vez, é porque é bom, hein? Você perdeu! Então fica ligadinho, daqui a pouquinho tem banda Arquivo. Pra você. E o soco, eu não venho pela minha vida. E o soco, eu não venho pela minha vida. E é claro que a praça de alimentação aqui da garagem das querangas é assim, ó, recheada de coisas gostosas. Nós temos aqui hoje um food que tem sucos, sucos de fruta de verdade, fruta fresquinha que eles preparam na hora pra você. Tem também de churrascos diferenciados aqui, ó, shoulder steak, com muita coisa bacana e o cheirinho tá gostoso. Pena que não passa pela TV. Temos espetinhos também, famosos espetos, sempre presentes aqui na garagem das carangas. Temos o Volksburger com os hambúrgueres artesanais. Temos o Piporca, que não pode faltar. Esse torresmo é gostoso demais, gente. Pensa num torresmo crocante, ó. Tô até com água na boca aqui, porque é bom demais esse torresmo. Temos também aqui o estande das batatinhas, que não podem faltar, com coberturas diferenciadas. O pessoal curte muito também o cone de batata. Hoje tem pizza artesanal. Hoje é novidade, pizza artesanal, hein? Og, pizza artesanal. O estande das frutas, com saladas de frutas deliciosas, com açaí, com chantilly. Olha, tem do jeitinho que você curtir, com groselha, leite condensado, leite ninho, negresco. Tem também o estande das paletas. O estande dos churros também. Hoje temos churros gourmet aqui na garagem das carangas. E vou te mostrar mais um pouquinho, só que tá lá do outro lado. Então vamos chegar lá. E no meio do caminho aqui temos o bar da garagem, que prepara deliciosos drinks. Tenho certeza que você ainda, que não provou, vai gostar se vier pra cá, pra garagem e provar. É bom demais, né? Hashtag Vem Pra Garage Toda sexta, a partir das 18 horas, rola Bar da Garagem, aqui na garagem das carangas, né Silvio? É isso aí. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui na garagem das carangas, tem o Bar da Garagem. E nessa sexta-feira, teremos nosso especial, Karaokê ao vivo. Aqui, você vem, dita a música e a banda se vira pra tocar. É isso aí, galera. Vem pra garagem sexta-feira, esperemos você. É, um karaokê se vira nos 30. Show, hein? Vem pra cá. Você que não veio no nosso terceiro encontro de caranguia e derivados, temos um convite especial pra você. Dia 8 de dezembro, teremos aqui a nossa confra de antigos, ou seja, confraternização dos antigos. Tem um antigo em casa, dá uma limpadinha nele, e vem pra garagem. Aqui estaremos esperando você. 8 de dezembro, a partir das 11 horas, garagem das carangas, com o nosso confra dos antigos. É isso aí. Rua Direitos Humanos 123, né Silvio? Exatamente. Direitos Humanos 123, Jardim do Passo, Sorocaba. Lembrando que a entrada é fria. Esperamos por você. 8 de dezembro, nossa confra vem. O que é ele, gente? Tá aqui no bar da garagem das carangas, desde o... Bar não, na garagem. Outros eventos, eventos daqui, então, bora lá. E crica, crica. E nessa sexta-feira, teremos o especial do nosso... E chegamos ao final do TVR Auto. para você de toda a região. Curtiu? Então avisa a todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias para você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que está procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa e até o próximo TVR Auto. Transcrição e Legendas Pedro Negri